Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 19 de março de 2021. E vamos ao destaque do dia. Mais 138 milhões de doses para imunizar brasileiros. O governo fecha contrato para a compra de vacinas da Pfizer e Janssen. Luar na cara. Com as novas aquisições, o Brasil possui mais de 562 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 contratadas para 2021. E você também vai ouvir na voz do Brasil. Avanço na ciência e tecnologia. Brasil vai lançar mais um nano satélite ao espaço Gabriela Noronha. Quando em órbita, o equipamento brasileiro vai funcionar como um sensor capaz de coletar e enviar informações de alta qualidade para os pesquisadores em solo. Benefício para mais de 45 milhões e meio de pessoas. Vamos falar sobre a nova fase do auxílio emergencial em uma entrevista ao vivo com o ministro da cidadania, João Roma. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Naziprum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. A nova fase do auxílio emergencial com a menos no mês que vem. Mais de 45 milhões de brasileiros devem voltar a receber quatro parcelas do auxílio. Os valores vão variar entre R$ 150 e R$ 375 por mês. E para dar mais detalhes sobre a retomada dos pagamentos, a gente conversa ao vivo com o ministro da cidadania, João Roma. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, muita gente que está nos ouvindo neste momento já está na expectativa sobre essa nova fase do auxílio emergencial. E a pergunta é, já existe um calendário com datas para começar esses pagamentos? O pagamento do novo auxílio emergencial iniciará no início de abril e na próxima semana teremos um calendário específico. Gostaria de lembrar que não é necessário ir às agências da Caixa Econômica para evitar aglomerações. E certamente todos que já conhecem como funciona o pagamento do auxílio emergencial, da mesma forma receberão esse ano. No mês de abril, inicia o pagamento e se dará por quatro meses. Ministro, como é que vão funcionar os pagamentos para quem recebe o Bolsa Família e para as outras pessoas? O do Bolsa Família segue o calendário do Bolsa Família. Nesse mês de março, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família começou ontem, dia 19, e segue naturalmente, como sempre foi, o calendário do Bolsa Família. No próximo mês de abril, ele no mesmo calendário do Bolsa Família, ao invés do pagamento do Bolsa Família, o beneficiário receberá o auxílio emergencial. Agora, ministro, o foco do governo é atender os brasileiros que mais precisam. Sendo assim, o que está sendo feito para se evitar as fraudes? O sistema para aprovação de pagamentos vai sofrer algum aperfeiçoamento, alguma mudança? Durante todo o ano de 2020, evoluiu muito o cruzamento de dados para o aperfeiçoamento do pagamento do auxílio emergencial. São várias fontes de dados que nós utilizamos e, com esses cruzamentos, nós vamos evitar fraudes, pois trata-se de recursos públicos e devem, justamente, ser destinados aos brasileiros que mais precisam. Ministro, nessa rodada vão ser pagas quatro parcelas, mas pode haver uma outra extensão do auxílio? Para isso, teria que ter uma nova autorização legislativa com apontamento de recursos. O atual auxílio, em 2021, será em quatro parcelas mensais e tem um recurso destinado total de R$ 44 bilhões. O valor do auxílio, esse ano, é de R$ 250, com duas exceções. Ministro, todas essas regras já estão valendo ou ainda correm risco de ter alguma mudança feita pelo Congresso? Não. A PEC emergencial já foi aprovada pelo Congresso, promulgada na última segunda-feira, publicada na terça, e ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou a MP, que viabilizará o pagamento do auxílio emergencial em 2021 por quatro meses. Ministro, se alguém não recebeu o auxílio emergencial no ano passado, pode pedir o auxílio esse ano? Ela precisa estar dentro do cadastro. No ano passado, chegamos a cadastrar quase 150 milhões de CPFs e, no último pagamento, em dezembro, foram mais de 55 milhões de beneficiários. Com os cruzamentos das informações, alguns foram excluídos. Nesse ano, estimamos fazer o pagamento desse auxílio para cerca de 46 milhões de famílias. Agora, ministro, com toda essa experiência do auxílio emergencial, que já beneficiou milhões de pessoas e vai beneficiar outras milhões ainda, existe algum plano para fazer alterações no Bolsa Família? Sim. Logo na sequência do pagamento do auxílio emergencial, nós estamos trabalhando para fazer uma ampliação e fortalecimento do programa Bolsa Família. E esperamos implantar esses aperfeiçoamentos já no mês de agosto. Logo após a finalização do pagamento do auxílio emergencial, portanto, os beneficiários do Bolsa Família encontrarão, Deus permita, um novo Bolsa Família, mais fortalecido, para que possa dar mais assistência à família dos vulneráveis no Brasil. Ministro, já começaram os pagamentos de março a mais de 14 milhões e meio de famílias. É o maior número de beneficiários contemplados desde o início do programa. A que se deve esse aumento? Evoluiu bastante o cadastramento, conseguimos avançar na fila do Bolsa Família, portanto, chegando ao número recorde na execução do programa, de mais de 14 milhões e 500 mil beneficiários do Bolsa Família. E, certamente, isso faz parte de uma rede de proteção para dar suporte à família dos brasileiros que mais necessitam desse pagamento. Agora, ministro, a gente viu que os beneficiários do Bolsa Família estão passando por uma fase de inclusão bancária, com essa conta digital na Caixa Econômica. Quais os benefícios disso? Olha, não só os beneficiários do Bolsa Família, como todos aqueles que receberam auxílio emergencial, eles hoje dispõem de uma conta digital. Isso é um avanço muito grande, porque não só é mais um ganho de cidadania para esses brasileiros, como também facilita muito a inclusão em vários outros serviços. E, desta forma, também você evita e dá mais conforto, evita que hajam aglomerações e dá mais conforto para todos esses beneficiários. Ministro, nós vimos que quase 90% das responsáveis familiares do Bolsa Família são do sexo feminino. E, no auxílio emergencial, elas respondem por mais da metade dos contemplados via cadastro único. A pasta tem um olhar especial para as mulheres? Olha, já no Bolsa Família, como você bem comentou, mais de 90% são mulheres. Isso faz parte, obviamente, de um empoderamento feminino e de uma atenção especial para essas mães de família, para essas mulheres batalhadoras e que precisam cada vez mais da atenção do Estado brasileiro. Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, o Ministério da Cidadania financia atualmente 485 comunidades terapêuticas, que atendem aí com 10 mil vagas para pessoas com dependência química. O Ministério tem planos para ampliar esse atendimento, ministro? Temos, sim. Além dessas 485 comunidades terapêuticas, já tem mais de 500 que já foram cadastradas. Pretendemos ampliar esse atendimento, mas, para tanto, precisamos, sim, observar a aprovação da nova LDO pelo Congresso Nacional. Para manter esse serviço, precisamos de recursos. Eu tenho mantido contato com vários senadores e deputados para que nós consigamos assegurar os recursos e ampliar o atendimento às pessoas com dependência química. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona esse trâmite, o que é a LDO, como é que isso vai funcionar. O Congresso Nacional é que vota e aprova o orçamento da União. Com a pandemia, a aprovação desse orçamento foi adiado. Isso deve se dar sempre um ano antes do exercício do ano seguinte. Então, a previsão é que na próxima semana se aprove, portanto, a lei orçamentária. Sem os recursos previstos na lei orçamentária, não é possível você fazer jus a essas despesas. Então, o que estamos trabalhando, tentando sensibilizar os nossos congressistas, é para que a gente consiga assegurar recursos para que essas comunidades terapêuticas, que desenvolvem trabalho com mais de 10 mil dependentes químicos, possam não só continuar o seu trabalho de suma importância, como também ampliar o oferecimento dessas vagas. Agora, ministro, dentro desse assunto, o que é que está sendo feito pelo Ministério em relação à prevenção ao uso de drogas? Olha, desde a parte do nosso trabalho nos esportes, que sem dúvida nenhuma é uma das principais ferramentas para colocar os nossos jovens distantes do mundo das drogas, nós estamos com várias ações, tanto na assistência social, como no desenvolvimento dessas crianças, para que a gente consiga proteger, em especial, as novas gerações de brasileiros, desde que é, sem dúvida, uma fase muito sombria da nossa sociedade. Um momento muito triste, onde nossa juventude fica à mercê do mundo das drogas. Ministro, muitos programas e serviços tiveram que passar por um redesenho durante a pandemia, e o Criança Feliz é um deles, já que o foco eram as visitas domiciliares. Como é que está sendo feito esse acompanhamento das gestantes e das crianças pequenas? As atividades do Criança Feliz foram reestruturadas nesse período de pandemia. Então, estamos fazendo muitas visitas remotas, e nas localidades que dispõem de acesso à internet, os visitadores têm ido à residência, munidos dos equipamentos de proteção individual, máscara, luva, álcool, gel, enfim. E as visitadoras e visitadores, respeito às distâncias de um metro e meio, não entram nas casas, e, através dos equipamentos, eles podem fazer o atendimento a essas famílias e fazer o acompanhamento dessas crianças. Ministro, em relação aos migrantes que chegam ao país, como é que está a operação acolhida durante a pandemia? Eles continuam sendo acolhidos aqui no país, mesmo com essa dificuldade de deslocamento nas fronteiras? Sim, o Ministério da Cidadania tem trabalhado muito para poder oferecer dignidade a todas essas populações que não encontram o rigor da lei nos seus países, o ambiente democrático satisfatório para isso e de subsistência. Então, nós, junto com o Exército Brasileiro, já estamos chegando à marca de 50 mil estrangeiros interiorizados no Brasil, com documentação, vacinação, operação de controle nas fronteiras, oferta de abrigo, alimentação, atenção à saúde. Então, é todo o trabalho onde nós temos que buscar, cada vez mais, oferecer dignidade, integração a esses imigrantes que chegam ao Brasil e precisam aqui encontrar a dignidade oferecida pelo nosso Estado. Ministro da Cidadania, João Roma, muito obrigada pela entrevista para a Voz do Brasil. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. O Brasil contratou hoje a compra de mais 138 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Os lotes vêm de dois laboratórios e começam a ser entregues no mês que vem. O Ministério da Saúde também recebeu hoje mais 2 milhões de doses da Coronavac. A vacina é produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O contrato assinado com a Pfizer prevê a entrega de 100 milhões de doses, 13 milhões e meio até junho e mais 86 milhões e meio de doses até setembro deste ano. A vacina da Pfizer já conta com o registro definitivo da Anvisa, mas ainda não está sendo usada no Brasil. Da Janssen, o governo comprou 38 milhões de doses. Com as novas aquisições, o Brasil possui mais de 562 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, contratadas para 2021. E o Instituto Butantan entregou nesta sexta-feira ao Programa Nacional de Imunização mais 2 milhões de doses da Coronavac. Com essa remessa, são 24 milhões e 600 mil doses entregues ao Ministério da Saúde desde janeiro. O Brasil também está atuando para evitar a falta de medicamentos para intubação e suporte ventilatório em pacientes em estado grave. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pediu que fornecedores dos insumos, ainda sem registro, entrem em contato com a agência. A ideia é agilizar os processos de novos registros e aumentar a oferta de analgésicos, relaxantes musculares e sedativos, usados em procedimentos como a intubação. A Anvisa também vai fazer uma varredura nos pedidos já protocolados para acelerar as análises. Luana Karen, para a Voz do Brasil. Energia chegando a mais cantos do Brasil. O Ministério das Minas e Energia e a estatal Nuclep inauguraram hoje uma nova linha de produção que vai fabricar torres de distribuição de energia. Com isso, será possível a instalação de 1.500 quilômetros de linhas de transmissão por ano e, com isso, energia elétrica para milhões de brasileiros. Levar energia para milhões de brasileiros. Esse é o objetivo das entregas realizadas nesta sexta-feira pela Nuclebras. A Nuclep, empresa do governo federal, que fica na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, foi inaugurada uma nova linha de produção de torres e transmissão de energia. A expectativa é de fabricar até 35 mil toneladas de estruturas metálicas por ano, o que vai permitir a instalação de 1.500 quilômetros de linhas de transmissão no país. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que a Nuclep está contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e permitindo levar energia para locais distantes do território nacional. Nos próximos cinco anos, estimam-se que vão ser construídas 55 mil quilômetros de linhas de transmissão. Ou seja, milhares de torres de transmissão terão que ser feitas e serão, provavelmente, boa parte delas vindas da Nuclep. De acordo com Carlos Henrique Seixas, presidente da Nuclep, a nova linha de produção vai permitir firmar parcerias e trazer novos recursos para a empresa. Contribui tanto na produção das torres, para poder ajudar a levar energia elétrica nos rincões mais distantes desse país, como também reduzimos a dependência do governo federal. Também nesta sexta-feira foram entregues os dois últimos acumuladores da usina nuclear Angra 3, fabricados nos galpões da Nuclep. Ao todo, a usina conta com oito acumuladores, tanques de mais de 20 toneladas, que servem para resfriar o reator. Esse foi mais um passo para a retomada da construção de Angra 3, que está prevista para outubro. A obra deve ser concluída em 2026. Quando entrar em operação, a usina nuclear terá capacidade de gerar mais de 12 milhões de megawatts hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e de Belo Horizonte. De Itaguaí, no Rio de Janeiro, Maurício de Almeida. Nesta madrugada, o Brasil vai enviar um nanossatélite ao espaço. E você sabe o que é um nanossatélite? Esse tipo de satélite é bem pequeno, pesa em torno de um quilo, e é capaz de realizar os mais diversos tipos de pesquisa no espaço. O Brasil já tem experiência no desenvolvimento e fabricação de nanossatélites. O nanossat-C BR-2 não é o primeiro do tipo lançado pelo Brasil. Em 2014, um outro nanossatélite nacional foi enviado ao espaço com o apoio da Rússia, o nanossat-C BR-1. Ele partiu ao espaço em um antigo míssil nuclear soviético e foi o primeiro nanossatélite científico universitário brasileiro no âmbito do programa nanossat-C BR. O lançamento foi feito em parceria pela Agência Espacial Brasileira, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O objetivo é integrar e formar professores universitários, pesquisadores e alunos na área da ciência espacial e afins. Com a experiência em nanossatélites, o Brasil se qualifica nas pesquisas relacionadas ao geoespaço, geofísica espacial e no campo das engenharias e tecnologias espaciais. Segundo o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, o país segue uma tendência mundial. Isso vem se mostrando como de um crescimento exponencial por conta dessa grande versatilidade que eles têm, desde pegando o aspecto acadêmico, o aspecto científico e outras aplicações. O nanossat-C BR-1, pesando um pouco mais de um quilo, tem um sensor que estuda o campo magnético da Terra e a radiação do Sol. Ele ajuda a prever falhas que afetam comunicações, como sinais de GPS e distribuição de energia. Os nanossatélites têm a vantagem de custarem pouco. O nanossat-C BR-1 saiu por 800 mil reais. Para Carlos Moura, eles aumentam as condições de estudo para os pesquisadores. Essa categoria de nanossatélites é importantíssima para você dar condições aos nossos engenheiros, os engenheiros aeroespaciais, de lidarem com casos concretos de produtos que vão no espaço. Então, essa é uma questão de formação, capacitação de mão de obra. Em 2018, o Brasil enviou ao espaço outro nanossatélite com fins educacionais, o Itaçat. Ele foi produzido pelo Centro Espacial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com suporte da Agência Espacial Brasileira. Reportagem Glauco de Queiroz. E vamos saber mais como o nanossatélite foi construído e a missão que vai ter no espaço, na reportagem de Gabriela Noronha. O lançamento do nanossatélite brasileiro Nanossat BR-2 será na madrugada deste sábado, no Cazaquistão. Quando em órbita, o equipamento brasileiro, que pesa apenas 1,7 kg, vai funcionar como um sensor capaz de coletar e enviar informações de alta qualidade para os pesquisadores em solo. O projeto é um esforço conjunto do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da Universidade Federal de Santa Maria e da AEB, Agência Espacial Brasileira. Segundo Clésio de Nardim, diretor do INPE, o objetivo é estudar o campo magnético da Terra e a influência de partículas de energia sobre o Brasil. O nanossat BR-2 permite medir a camada que existe em volta da Terra, que interfere nas comunicações via satélite. Um exemplo muito claro é o sistema GPS, que todo mundo usa. Então isso afeta a vida do cidadão. O nanossat CBR-2 é o segundo nanossatélite desenvolvido em parceria com uma universidade federal. E de acordo com a Agência Espacial Brasileira, a intenção é desenvolver cada vez mais profissionais da área, em parcerias com institutos e universidades. Para o presidente da AEB, Carlos Moura, o objetivo é crescer ainda mais no setor. A Agência Espacial divisou essa oportunidade já há alguns anos, quando ela começou a fomentar essas capacitações nas universidades brasileiras que têm curso de engenharia aeroespacial. E a ela se juntaram também instituições como a aeronáutica, como o INPE. Eu acredito que nos próximos anos nós teremos muito mais nanossatélites sendo lançados, produzidos e lançados do Brasil. O lançamento do nanossat CBR-2 ocorrerá às 3 horas e 7 minutos deste sábado e terá a transmissão ao vivo da TV Brasil, Agência Brasil e redes sociais da EBC e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Reportagem Gabriela Noronha. 100 computadores doados pelo governo vão beneficiar mais de 1 milhão de estudantes e assentados rurais do Rio Grande do Norte. Essas máquinas, que já não estavam mais em uso, passaram por um trabalho de recondicionamento para servirem de apoio ao ensino, pesquisas e serviços. 124 municípios de 21 estados do país já foram beneficiados. Lá em Serra Caiada, no Rio Grande do Norte, o ensino ganhou novos aliados. É que o município vai receber 10 computadores para auxiliar os estudos de cerca de 600 estudantes que não têm acesso a esses aparelhos ou à internet. Para o secretário de Educação de Serra Caiada, Francisco Edson, é um reforço importante, especialmente durante a pandemia. Os protocolos serão seguidos para que estes alunos venham receber atendimento individualizado e possam realizar trabalhos de pesquisas, assistir às aulas gravadas pelos professores, sendo uma ferramenta adicional que se estende às atividades impressas. Ajudará bastante na recuperação da aprendizagem que foi prejudicada pela pandemia da Covid-19. Em março, o Rio Grande do Norte recebeu ao todo 100 computadores. Desses, 60 seguiram para escolas e vão beneficiar mais de um milhão de alunos em três municípios do estado. Os outros 40 foram para assentamentos rurais. As máquinas doadas já não eram usadas pelo governo e, por meio de um projeto do Ministério das Comunicações, ganham nova destinação. O trabalho é feito por jovens de baixa renda nos chamados Centros de Recondicionamento de Computadores, presentes em oito estados do país e no Distrito Federal. Mais de dois milhões de estudantes já foram beneficiados pela iniciativa, de acordo com o secretário de Telecomunicações do Ministério de Comunicação, José Afonso Cosmo. O carro-chefe do Ministério das Comunicações já instalou mais de 13.200 pontos em todo o país, sendo desses 13.200, 9.700 escolas, atendendo a mais de 2,5 milhões de estudantes. Desde 2019, mais de 5 mil computadores foram doados pelo governo federal a escolas públicas, bibliotecas, prefeituras e outros pontos de inclusão digital de 124 municípios do país. Reportagem, Ana Luíza. Prazer. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 290.314 pessoas morreram de covid-19. Até agora, 10.383.460 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 11.871.390. Foi prorrogado até o dia 14 de abril o prazo para a convocação por meio da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O candidato deve acompanhar na página do FIES as convocações no botão Ver Meu Resultado, em fies.mec.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Uma boa noite e até segunda. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.